Bom dia pra você que acabou de falar da... Que quem fala é o que é o... Ou pra você que não foi dormir ainda, que quem fala é a Laura Não acreditem nas mentiras dele No canal do Cellbit Eu já sei que é o enigma que não tá deixando o Cellbit dormir Porque o segundo vídeo da série se chama Eu não consegui dormir e você sabe o porquê Por quê? Eu já sei o porquê E você hoje, hoje, live na Twitch e no Youtube Simultâneo, a Laura jogando no Youtube O meu jogando na Twitch, Gartic, com vocês Hoje, 7 da noite, todo mundo presente E você, principalmente, segue a gente na Twitch Porque na Twitch a gente tá fazendo a live E a gente coloca a senha da sala lá no Twitch E eu tô fazendo a live quase todo dia Respondendo todo mundo, jogando todo mundo Eu, a Laura, quase não passei Porque a Laura, né, a Laura tá gravidinha Ela mal tá dando conta de gravar e é, gente, tá? A sua assuntos você chega em crítica Play Barriga tá pesando Não acreditem nas mentiras dele São 9 da manhã Eu acabei de passar a madrugada e ter acordado Você pergunta Por que, Selmet? Porque você é autista Porque você é um delinquente Mas além disso Por causa de Você é maluco Não acredite nas mentiras dele O inimigma que nunca foi decifrado Mas quem disse Que isso é capaz de me parar? Quem disse? Ninguém Ninguém disse A primeira vez que eu abri o jogo Eu não queria gravar vídeo Nem fazia ideia do que que era Eu comprei Era 3 reais Comprei o jogo E abri Porque eu gosto de enigmas Eu gosto de jogos difíceis Comecei a jogar O jogo não tem nada Além de um botão Pra você colocar um código E umas interrogações no canto Já devolvi Primeiro código está escondido na tela Encontre ele E aí você tem que apertar o botão Não entendi Mas é a primeira fase Então Era super fácil Não tem mistério No topo da tela Estava escrito A primeira vez Apertei o botão Escrevi A primeira vez E foi Fácil Ah Beleza O primeiro código Acertando a senha A primeira coisa que aparece na tela É um monte de ponto e risco Ou seja Mortes Então eu já fui no Google Peguei uma tabelinha De código Morse Deixei do lado E fui traduzindo letra por letra E deu a frase I saw him there Que é Eu vi ele lá Voltando pro menu Escreve a frase Foi Mesmo som Até agora tá tranquilo É Doido 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 Ah é Continuando Agora as coisas começaram a esquentar um pouquinho Temos uma imagem Que não faz sentido nenhum E Acho que é meio óbvio Quebra-cabeça Você precisa ajeitar ela Deu um pouquinho mais de trabalho do que parece Então eu já abri o Photoshop Passei a imagem E cortei quadradinho por quadradinho Fui lá organizar Procurar as letras Montei o quebra-cabeça E deu a frase Eu era apenas uma criança Nesse momento eu percebi Deu trabalho Né A primeira vez Que eu vi ele lá Eu era apenas uma criança Até alguém encontrando uma história Bacana Quando eu passei nessa frase Eu falei Opa Esse jogo Meu macabra Eu tava Pedofilia Eu vi Pedofilia Pedofilia Tava ficando interessante Tava gostando bastante E a dificuldade tava aumentando aos pouquinhos Tava rápido Coloquei a senha Dei enter Que? Não Tá escrito É só uma frase É só uma frase girando Tá escrito a frase na tela Tá girando Não tem dificuldade nenhuma Ok E é literalmente isso É só uma frase girando E aí você tem que ler O que que tá escrevendo E a frase é Ele continua aparecendo Rapaz Isso daí Apagou a luz Caralho Caralho Ele falou nem jeito Caralho Que me segurou um pouquinho Claritas Candor Você deve estar pensando Será que são várias pessoas Chamadas claras Que são muito pequenas E estão com dor Não é Não é Não é Não é Mesmo Primeiro de tudo Temos iluminati O motivo Temos um triângulo Me olhando Claritas Candor Com certeza não é inglês Nem português Então fui ver se significava alguma coisa Fui pro Google tradutor E escrevi Claritas Candor E ele detectou que era do latim E significa Brilho Aí eu pensei Ah, esse jogo é de celular Então tem que aumentar o brilho do celular Aí eu abri o jogo no celular Botei o brilho no máximo E não acontece absolutamente nada O jogo não dá pra ver Não tem nada Não dá pra ver nada Então eu joguei a imagem no photoshop E tentei começar a aumentar o brilho dela De algumas maneiras Primeiro eu tentei aumentar as curvas Não vi nada Não aconteceu nada E normalmente quando tem alguma coisa escondida Você vê com as curvas Eu já fiquei Nossa, uai Eu não vi o nudo selby Porque a barra do YouTube ficou na frente Não tinha nada Já tava ficando meio sem saída As coisas que eu achava E a vontade Que eu tô jogando esse jogo agora Mas por sorte Eu não desisti E eu fui pros níveis E estourei o nível Lá no final E apareceu Bonitinho Nos meus sonhos Ah, moleque A pessoa ainda tem que manjar De outra coisa A gente vai pra próxima fase É escrito Escuta Filho da Deu esse barulho Minha primeira reação foi Será que é código morse? Mas era rápido demais Tinha como diferenciar Tem Duas frequências Será que tem uma imagem Escondida nesse áudio? Tem duas frequências Tipo, não é um Gente, a gente Primeira imagens No som Aí eu achei algumas técnicas De visualizar o espectro sonoro Do som Eu baixei esse som do jogo Baixei o programa Coloquei o som do programa Coloquei o espectro sonoro E não tinha nada Aí eu tentei jogar o som No meu editor de vídeo E comecei a tentar distorcer o som Mudar ele Pra ver Tem que dividir E no fim Quando eu fiz a coisa mais óbvia Eu descobri Era só abaixar a velocidade Código morse mesmo? Não dá, cara Isso aí não é um código morse Diminuindo a velocidade Era código morse Porra Sério? Meu Deus Tava muito rápido então Mas tava muito parecido Eu não posso escapar dele agora Coloca a senha Cara, que medo Essa história Essa tinha algumas possibilidades Primeira coisa que veio na minha cabeça Era QR Code Caso você não saiba São esses códigos assim Outra coisa que eu também pensei Era contar quantos quadrados Pretos e brancos tinham E depois De converter Mas ainda bem que não era isso Era realmente QR Code Então eu joguei a imagem no Photoshop E tentei De algum jeito Montar um quadrado Mas nada fazia sentido Porque É muito inconsistente Não tem como saber Não tinha como montar um QR Code Não tem uma borda, né? Não tinha algo faltando Eu não tava percebendo Até eu pesquisar QR Code no Google E perceber Uma coisa que tem Todo QR Code Que não tinha nesse Os três quadradinhos Que falavam Aí eu fui lá Eu mesmo Recortei o quadradinho Colei em cima Do que faltava Peguei o celular Pra ver se funcionava E funcionou A resposta era Ele está te observando O que tu aconteceu? O que? Como é que tu? Eu vim perdendo a história GIF é seu rei Colocando a senha A gente foi pra próxima fase Ele tinha um GIF Com vários pedacinhos De uma mensagem Aparecendo um de cada vez Esse foi um pouco mais fácil Porque se você jogou Um GIF no Photoshop Ele pega Cada pedaço da animação Em uma camada Então eu só joguei Um GIF no Photoshop E fui revelando Camada por camada Pra formar a imagem inteira Só que ela tava de ponta cabeça Então eu virei ela Para o lado certo E comprei a senha Era Por favor me ajuda Colocando a senha A gente foi pra próxima fase Essa pegou Essa pegou um pouco Dessa vez De um vídeo Era um vídeo De 30 segundos De uma câmera de segurança Bizarra E não acontece nada Vem que fez um jogo desse Pelo amor de Deus Doente Coloca no editor de vídeo Se tem uma coisa que eu sei É vídeo Botei no meu editor E fui apertando pro lado Vendo frame por frame Do vídeo Pra ver se eu achava Alguma coisa diferente E eu achei Bem pro final do vídeo Aparece por meio segundo Uma palavra escondida Só que foi feita com uma coisa Uma coisa que eu estou confundida Que eu não conseguia ler Absolutamente nada Que tava escrito Que isso? Então eu cortei esse pedaço do vídeo Joguei no Photoshop Tentei mudar um pouco a imagem Pra ficar um pouco melhor de ler E mesmo assim Era muito difícil de ler Eu consegui tirar Só algumas letras Separadas Eu tirei a letra C A R E D M E aí com essas letras Eu deduzi Que tava escrito I'm scared Eu estou assustado Testei Deu certo Meu Deus Foi muito longe Na moral Chegando na próxima fase Essa fase É especial pra mim São quantas fases Uma parada que eu nunca consegui fazer A minha vida inteira Essa fase tem essa imagem Se você sabe o que é isso Você sabe o que tem que fazer Se você não conhece Eu vou te apresentar Isso é um autoestereograma E é basicamente uma imagem Não conheço Onde você tem que ficar vesgo E achar a distância certa Pra você meio que ver Uma ilusão de ótica Onde parece que a imagem é 3D Na sua cabeça É muito estranho E eu nunca consegui fazer isso A minha vida inteira Eu já tinha visto isso Antes em outros lugares Mas eu sempre tentava E eu nem vou conseguir É isso que eu ia fazer agora Mas aí eu falei Quer saber? Quer saber? Eu vou tentar Aí eu comecei a procurar Vídeos no YouTube De como fazer isso direito Eu achei um E eu fiquei muito tempo Até eu conseguir acertar No tutorial Aí eu finalmente entendi Como que fazia isso Aí eu voltei pra imagem No jogo E comecei a ficar Que nem um retardado Até eu conseguir E quando eu conseguir Eu vi aqui A ilusão de ótica 3D Que ele gerou Ah, ele já tá fazendo Meio que no buraco Como se tivesse duas camadas E a camada da frente Tivesse buracos Esses buracos eram formatos de letra As letras que eu vi na hora Foram Mate me Só que mate nem é uma palavra Aí eu decidi que era hate me Eu tentei hate me Não foi Mas eu lembrei que o jogo Era um cara falando Então não faz sentido O cara falar hate me Faria mais sentido Ele falar I hate me Eu me odeio I hate me Foi Nossa senhora Que maravilha Ele não viu o I Ele não tinha visto o I O I é Acertando a senha Apareceu o escute de novo Só que duas vezes E aí começou um código morse Eu peguei meu caderninho Pra começar a anotar E aí começou outro código morse Do outro lado da minha cabeça Tava rolando dois códigos morse Ao mesmo tempo Aí tem que separar É agora talvez Tava louco Tava ficando Mas esse tá bem lícito Eu que tô com dois fones Eu tô ouvindo Realmente um do lado de cá Não pulou Você não tá Reparei do lado esquerdo Do lado direito E coloquei Código morse De cada lado Só que o problema É que dessa vez Não fazia sentido nenhum Era um monte de letra aleatória As primeiras três letras Faziam sentido Que era H O W How Como Mas depois Começava a vir um monte de letra Não formava palavra nenhuma Até eu chegar no momento Que eu percebi que tinha algo errado Eu cheguei no código Ponto risco Ponto risco Só que esse código Não existe Não tem nenhuma letra do código morse Que seja Ponto risco Ponto risco A mesma tabelinha a gente pegou Tinha algo errado ali Será que não era código morse? Foi aí que eu percebi Pode ser o inverso também então Ponto risco Ponto risco Mas tinha exatamente o contrário Risco Ponto risco Ponto Será que era o contrário? Então eu inverti o áudio P, C, D É, tá vendo? Eu anotei todas as letras até o final Tanto do áudio do lado esquerdo É o alfabeto então Lá no direito Peguei todas as letras E não fazia sentido nenhum Eu fiquei muito tempo Tentando entender qual que era a lógica Deve ser um em cima e um embaixo Então É Tentando intercalar uma letra com outra Fazendo anagrama Nada fazia sentido Até eu falar elas em voz alta E perceber o que eu tava falando Eu tenho muito orgulho de ter percebido isso Porque é um momento muito louco pra mim Eu peguei as letras que eu anotei E eu comecei a ler A, I, B, H, C, A, D Pera Viu? A, B, H, C, A, D A, D, F Pulando uma letra Era o alfabeto Se fosse um número Você sacava assim Na hora Mas por ser letra você não sabe E as letras que sobraram Formavam uma frase Ah, tá vendo? Então eu tinha que tirar o alfabeto Puta merda É aquela hora que dá aquele orgulhinho de você mesmo Começo da loucura Nossa Colocando a senha A gente chega pra próxima fase Um monte de ponto Primeira coisa Código morte Não é morte porque não tem traço Dessa vez não é código morte E quatro pontos eu vi ali Não tem como Cinco pontos seguidos Nessa hora Pegou Eu fiquei muito tempo nessa Muito tempo Eu nunca tinha visto Esse tipo de código Às vezes são números Então eu fiquei Um, dois, cinco Muito tempo Tentando achar padrões Colocando em número Eu numerei todos os pontos Até que eu percebi Que a vida não valia a pena E eu cometi o suicídio Muito bom Eu tentei transformar o número de pontos em letras Eu tava ficando louco Eu cheguei ao ponto De pesquisar literalmente Todos os tipos de criptografia Que existem E ler um por um Até achar alguma coisa parecida Então eu pesquisei Transformar número em letras E eu achei um site Que tinha alguns modos De transformar números em letras E o único desses métodos Que tinha esse site Que eu não conhecia Era um método chamado Código da batida Que era um tipo de código Usado por soldados Quando eles eram presos No Vietnã E eles ficavam batendo Na parede Mentira Que ele foi atrás disso E é isso Eu abri a página do Wikipédia Desse tap code E se não me deparam Com um monte de pontinhos Basicamente eu tinha que pegar Um número de cada ponto E a cada dois números Formavam uma coordenada Que eu tinha que procurar Numa tabela de letras Então um e dois Era a primeira linha Segunda coluna B Entendeu? E de letra e letra Eu fui formando a frase Cuidado amigo Coloca a senha PLEU Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara Tava tanto tempo Tem quanto tempo Meu Deus O que é isso? Calma Por incrível que pareça Eu sei o que é isso Esse é um tipo de programação Que é uma piadinha Que chama Brain Fuck O nome já diz tudo E eu já tinha visto isso Em alguns lugares Que medo disso Eu não sabia decodificar isso Eu nunca tinha lido sobre isso Eu só sabia que isso existia Então eu fui no Google E procurei Tradutor de Brain Fuck Achei alguns sites Só que o problema É que essa fase Não era um texto Era uma imagem Então eu tive que escrever De um por um Certinho Cuidando pra não errar Nossa Eu tentava em tantos sites Eu reescrevi três vezes Não funcionava E cada site Traduzia de uma maneira diferente Não fazia sentido Cada site Tinha um jeito diferente De considerar aquele código Você vê que a gente tá com a linha velho Descobri essa senha Eu fiquei horas Nessa fase Tava ficando literalmente maluco Até eu olhar pra janela E ver Que o dia já estava amanhecendo Eu passei a porra da madrugada inteira Esse jogo E eu preciso trabalhar É meio surtado velho Com o jogo Foi aí que eu parei Até agora eu não sei Qual que é a resposta dessa fase Depois de fazer esse vídeo Eu vou dormir E aí amanhã talvez Eu tente achar outro lugar Pra traduzir esse Brain Fuck Mas eu gostei tanto Dessa jornada Que eu queria muito Meu Deus do céu Espero que você tenha gostado Você é louco velho Você gostou Desse tipo de vídeo Eu nunca vi nada parecido Você gostou desse tipo de vídeo Se você gostou Por favor deixa um gostei Pra saber se eu faço mais ou não Agora eu vou ir dormir Que eu não durmo A não sei quantas horas Por causa desse enigma Mas a vida é louca Meus amigos Muito obrigado por ter assistido E eu vejo você no próximo vídeo Até mais Esse vídeo ficou foda E que bacana ele Tipo ele Ah não vou gravar E de repente Viu que é uma parada foda E compartilha com a gente Assim Eu gostei mais ainda Do enigma do Celtic Porque Eu me senti desafiado Aqui eu sinto uma grande agonia Dentro de mim Tipo Mas é um jogo agoniante É um jogo Eu sinto a agonia De não estar jogando A minha agonia é essa Tipo assim Eu queria estar jogando Igual o Celtic Por que que eu não viu Esse jogo antes né É da tipo isso O enigma do Celtic é foda Porque você Tá ali pra te desafiar Aqui você meio que Se sente desafiado Porque você assiste o Celtic Mas já vem a resposta Ali do lado Mas você não pode Entender o da sua colocação É igual A galera reclama muito Que eu falo durante os vídeos Mas por exemplo Genio Quiz Eu não consigo calma Eu fico jogando muito junto Toda vez que tem tag de jogo Assim a gente fica falando demais Porque dá vontade de participar Esse eu tô Esse me deu uma grande Realmente Esse foi sofrido Pra não assistir Ainda mais Acabar sem terminar o jogo Tipo assim Você tá me zoando Você quer o que? Que eu pare agora Toda minha vida E vai tentar te ajudar Não tem condição Não sei Eu acho que Ele já fez a segunda parte Ele já deve ter terminado E a galera Gostou muito também Porque Nossa Tá tendo muito pedido Tá tendo muito pedido Muito pedido Muito pedido Tipo assim Eu tô fazendo live Todo mundo Eu já falei na live né Ó galera Na live aqui Não tem como eu ficar vendo O pedido de react Aí todo mundo Hoje na live né Que no caso é ontem Olha aqui Eu sei que você Não vai ver react Mas dá uma olhada No do Celtic Tem que fazer Tipo Todo mundo já chega Ó eu sei que você Não vê react Mas o do Celtic Não e a gente Gravou outros vídeos Colocou outros vídeos Na frente E o povo Cadê o do Celtic? Cadê o do Celtic? Já tava tudo bravo Ai eu queria jogar Ah não Eu queria jogar E eu espero O vídeo 2 E o Celtic O Enigma do Celtic Parte 2 Eu tô esperando Eu quero outro Aquele lá eu não consegui Eu não sei A gente queria postar O react logo Mas se você gostou Aqui do react Não esqueça Que a gente vai entrar Em live hoje 7 horas da noite Simultaneamente Tweet e Youtube Se você gostou Dá like Se inscreve no canal Um bom dia pra você E até a próxima Tchau tchau